O acusado tem 20 anos e várias passagens pela polícia. O que foi que esse rapaz fez aí para estar preso? Ele foi conduzido agora à tarde com a guanição da Polícia Militar, que eu trouxe aqui até a delegacia, acusado de praticar dois furtos lá no bairro Maria Rita, onde ele teria escalado as residências, adentrado a casa de algumas vítimas e praticado alguns furtos. É a primeira vez que ele é preso? Ele completou 18 anos no final do ano passado. Então, eu já consultei aqui e, segundo ele mesmo diz, ele não havia sido preso depois que ele completou 18 anos. Mas ele registra várias passagens pela polícia por atos infracionais quando ele era menor. Então, tem registrado aqui vários boletins de ocorrência circunstanciado, autos de investigação. Inclusive, ele já até nos informou aqui que ele já foi até internado em São Luís por crimes contra o patrimônio. Ele foi preso em que situação? Em flagrante? Sim. Os policiais o abordaram e ele estava de posse dos produtos que foram furtados dessas residências. Que produtos são esses? Havia um perfume, havia dinheiro e alguns objetos pessoais. E havia alguém em casa quando ele entrou, não? Aparentemente, não. Parece que em uma das residências, uns vizinhos notaram a presença dele na residência. Inclusive, há as informações preliminares que foram esses vizinhos que o detiveram e entraram em contato com a polícia militar. Geralmente, acontecem à noite os crimes? É, esse tipo de crime aqui em Pedreiras, na região, geralmente acontece de madrugada, no amanhecer. Causa uma certa espécie, na tarde, num bairro movimentado, uma ocorrência nesse sentido. Doutor, é verdade que ele deixa uma marca registrada pelas casas por onde ele passa? Pois é, não satisfeito em apenas cometer um crime patrimonial, o indivíduo ainda cuida de defecar na residência das vítimas, causando ainda mais aborrecimento àquela pessoa que foi já lesionada, né? As vítimas já compareceram? Sim, as vítimas já compareceram, já foram ouvidas, já tiveram, inclusive, os seus bens restituídos. É o Francisquinho, como é conhecido, e é ele que deixa por onde passa aquela velha marca registrada, uma fedentina só. Francis, por que você, depois que pratica o crime de furto, ainda faz aquele movimento dentro da casa? Rapaz, não tem nada a dizer, não, sobre isso aí, não. Você sente dor na barriga quando entra na casa para furtar? Não. Por que você faz? Você aperta na barriga, de um lado do outro, até sentir vontade? Ou é para zombar da cara dos proprietários? Não, jamais. Você chega a contar para os colegas, eu entrei na casa, eu cheguei lá, dei uma barrigada segura, daquelas. Não. Você geralmente faz aonde é, na cozinha, no quarto ou na sala? Já foi preso quantas vezes, Francis? Várias vezes. Sempre por crime de furto? É. Por que você gosta de furtar? Furto para usar drogas. Você usa que tipo de drogas? Crack. Nossa, pior que tem. O que você sente quando fuma o crack? Não sei lhe explicar bem isso, não. Mas você já chegou a ver uma miragem, um leão, uma cobra, um urso na tua frente? Não. O que você sente vontade de fazer? Geralmente, fumar mais, né? Só a fissura. Quanto mais fuma, dá vontade de fumar? Com certeza. Quando você está sob o efeito da droga, você pratica crime ou é só quando você está lúcido? Não, geralmente quando a gente está drogado, por vontade de fumar mais, sem ter dinheiro. Aqui em Pedreiro você tem muitas bocas de fumo? De pedra? Onde é que você compra? Ele deu uma calada aí agora, né? Porque se ele falar, ele vai estar entregando a boca. E se ele entregar a boca, a coisa pode complicar para ele. Você não tem que falar de onde é que você compra? Você vai falar só para o delegado. Não pode revelar. Mas o valor da pedra você pode dizer? Quanto custa uma? Cinco reais para cima. Você consegue consumir quantas por dia? Quantas se tiver. O que você furtou lá da casa? Os objetos aí. Dá para faturar quanto vendendo tudo? Não sei não. Se você pega em cem reais, você compra todo de pedra? Compro. Consome tudo de uma vez só? É. Aí quando acaba, o que é que você faz? Aí... Vai roubar de novo. É. Então, vamos lá. Ó. É. Ó. Obrigado.